No vídeo de hoje, eu vou entregar o meu cartão pra um seguidor ou uma seguidora. Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou entregar, sim, o meu cartão de crédito com limite de 5 mil reais para algum seguidor comprar tudo o que ele quiser. Só que tem algumas regrinhas. Vocês vão entender melhor ao longo do vídeo, mas, basicamente, a pessoa só vai ter até 5 mil reais para gastar e não pode passar desse valor, senão eu não levo, tá bom? Então, vamos ver no que vai dar. Eu abri o servidor e vamos esperar até o primeiro seguidor aparecer. Eu vou lá pra praça, ficar lá esperando. Primeiro que falar comigo, eu vou entregar o meu cartão e explicar tudo. Mas antes, galera, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha pra todo mundo e bora lá pra esse desafio. Ai, meu Deus! Gente, tem uma menina. Saiu pulando que nem o cabrito aqui e falou, Ai, meu Deus! É você mesmo? Gente, sim. Acho que agora a gente encontrou um seguidor. Eu fiquei bem aqui na frente pra todo mundo ver. Oi! Gente, será que agora é outra? Meu Deus do céu! Ela foi a primeira, né, que falou comigo. Não sei se é a outra. Oi! Muito obrigada! Consegui entrar! É, gente, eu liberei. Agora ela conseguiu entrar. Ai, meu amigo... Gente, acho que essa aqui também. Acho que essa aqui também me conhece. Meu Deus do céu! Cleitinho! Assista todos os seus vídeos. Muito obrigada, Chuchu! Pera, gente, tô ficando doida. Calma. É, eu tenho um desafio pra você... Qual que é o nome dela? Laura, Laura. Você chegou... Sou sua... Meu Deus do céu, gente! Calma! Eu vou ter que fechar aqui, porque senão vai entrar nas pessoas. Calma aí. Ai, de boa. Pra mim, sim. Fala assim, muito obrigada. Deixa eu agradecer aqui, né? Muito obrigada, Chuchu! Ai, gente, que fofinho. Vou catar a Laura. Gente, o que que é isso? A outra ficou piquititinha? Meu Deus do céu! Meu Jesus amado! Calma, não sei se é a Laura que mandou a solicitação. Gente, eu não consigo aceitar, porque tem muitos pedidos, tá bom? Vamos lá. A Laura, vou chamar ela pra ela vir comigo. É, eu vou fazer um desafio com você, Laura. O primeiro seguidor que falasse comigo. Tá, vou explicar pra Laura, mais ou menos, como que é Jesus amado. Tem muita gente. Eba! Ela falou eba. Era um desafio com o primeiro seguidor que falasse comigo. Beleza. Como foi a Laura... Mas eu vou dar uma atenção lógica aqui pros outros chuchuzinhos que aparecerem, tá bom, gente? Não se preocupem. Mas vamos lá pro vídeo. Sim, tô gravando. Sim. Eu fui a primeira. É, foi vocês. Sim, Laurinha. Gente, a menina ficou me roubando. Para de me roubar, linguiça. Venha comigo. Mas deixa ela participar. Se ela quiser participar, não tem problema. Mas eu desafio com a Laura. Laura. Meu Deus do céu, tem tanta gente pedindo pra ser... Eu vou ficar louca aqui, gente. Calma aí. Laura, eu vou te entregar meu cartão. Você é sequestrada, Laura. Laura, eu vou te entregar meu cartão. Nossa, mas eu tô começando a ficar irritada. Gente, aí, ó. Motivos de eu querer e só no server privado. Gente, eu acho que eu vou no server privado só com a Laura. E vou adicionar ela, falar com ela. Porque senão eu vou ficar louca aqui. Você terá um limite. E pode comprar o que você quiser que eu vou pagar. Tá. Ah, não enviou. Calma. Que eu vou pagar. Porém, você não vai saber o limite. E tem hora que ela vai... Vai, tipo assim, não vai saber o que é o limite. Que é 5 mil reais. E, enfim, vamos ver no que que vai dar, gente. Jesus amado. Meu Deus, Cleitinho. Vamos ver. Porém, você não vai saber o limite. Não sei se ela não entendeu ou não. Acho que entendi. Ela falou, acho que entendi. É, gente. É bem confuso, mas aos poucos ela vai entendendo. Beleza. Let's go, então. Vou entregar o cartão pra ela. E vamos embora. Gente, resolvi vir agora pro servidor privado. Chamei a Laura. E, ó, falei basicamente algumas coisas com ela. Acho que ela entendeu. Agora, ela vai poder comprar o que ela quiser, gente. Mas ela tem 5 mil reais. Ela não faz ideia que o limite é 5 mil reais. E ela pode comprar. Posso começar? Pode. Vamos. Vamos lá. Vamos ver o que que ela vai comprar, gente. O limite. O limite. Tá tranquilo, né? Vem. Tá, vamos lá. Lá vai a Laura, gente. Que ela foi a primeira seguidora que apareceu, né? Então, mais que justo. A gente fazer esse desafio com ela. Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Ela tá com o meu cartão. Ai, gente. Que humilde. Ela foi logo... Sorvete. Sorvete pode. 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 E aí a gente desconta o valor. Vai querer um? Ah, vou, né? Vou. Vou pegar um também. Então, vamos lá. Peguei um também com o meu cartão, mas tudo bem. Beleza. Pode. Sorvete pode. Já peguei aqui. Eu pago. Muito humilde você, Laura. Muito humilde. Beleza, gente. Então, aqui. Já foi descontado. 10 reais, 5 reais de cada sorvete. Estamos ainda, gente, com muito dinheiro. Estamos com um limite aí bem legal. Agora, vamos continuar a ver o que é que ela... Pronto. Fala assim. Pode, pode continuar. Pode continuar. Mas vamos lá, gente. Se ela não... Se não der o limite, não deu. A gente ainda está com 4.990, gente. Tem muito dinheiro ainda. Andar a pé demora muito. Vou comprar um patinete. Comprou um patinete? Fala assim. Beleza. Pode. Comprou um patinete, gente. 300 reais a menos do patinete. Tudo bem. Tranquilo. Vamos continuar agora. Ela comprou um patinete. Bom que é bonita. Comprou só pra ela. Ela não vai comprar pra mim também, não? E eu fico como? Eu quero patinete também, gente. Ó. Ó, Laura. Você tem que ser mais humilde. E eu fico como? Eu fico sem nada, né? Eu fico sem patinete? Ah, bonita. Está gastando meu dinheiro. Só um pouquinho. Só um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Pega também. Beleza, beleza. Estamos com limite ainda. Até agora ela não excedeu o limite, galera. Agora estamos com dois patinetes aqui já na conta. Vamos jogar. Ai, meu Deus. Vamos gastar muito dinheiro agora. Agora tomar uma lacada. Meu Deus do céu, gente. Ela quer jogar. Eu já estou até vendo o final da conta aqui jogando. Misericórdia. Meu pai do céu. É, gente. Ela queria, né? Fazer o quê? Eu não posso falar que não dá, né? Vamos brincar um pouco aqui com a Laura. Misericórdia. Gente, estou gastando todo o dinheiro. Gente, o que vocês comprariam se estivesse com o meu cartão, galera? O que vocês comprariam? A Laura está aproveitando aqui com o meu cartão. A bonita. Não queria comprar nenhum patinete para mim, gente. Que mal desumido. Brincadeira, Laura. Gente, vamos embora. Ela está brincando aqui. Beleza. Agora eu tenho que pagar. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei nem quanto que deu. Vou perguntar para ela quanto que deu. Deixa eu ver. Fala assim. Quanto deu o total? Ai, que medo. Quanto deu o total? Bom que ela brincou e a gente nem percebeu se o limite dava. Mas como ainda está tranquilo, foi de graça. Ai, que esperta. Foi de graça. Não descontou nada. Brincadeira. Ah, está de sacanagem. Então, gastou. 200 reais. Nossa, deu mais essa brincadeira. Foi, cara. Misericórdia. Misericórdia. Senão ela ia ter que ficar aí limpando as coisas. Porque se não desse o limite, misericórdia. Falei assim, beleza. Então, ainda deu. Falei assim, beleza. Ainda deu. Agora, gente, diminuiu mais um pouco. Estamos com 4.190, né? Vamos ver o que vai. Dentro? Sim. Ai, gente. Estou com medo agora do que ela vai pedir, Jesus amado. Ai, Cleitinho. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Roupite. Meu Deus, ela quer comprar roupa. Ela quer comprar roupa. Meu Deus do céu, Cleitinho. Deus abençoe que fique dentro. Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela e eu seguindo atrás de patinete. Pelo menos ela quis um patinete, né, gente? Porque, misericórdia. Imagina, se ela pede uma limousine. Aí eu estava meio meio lascada. Ai, meu Deus. Eu vou ficar até aqui fora. Só eu estou querendo até chorar. Meu Deus. O que foi, minha filha? O que houve? Vico, o que aconteceu? O que houve? O que ela falou? Meu Deus, Vico. O que aconteceu, gente? Fala, Laura. Eu estou ficando nervosa aqui, minha filha. Fala, desembucha. Ai, meu Deus do céu. Ela não fala. Estou ficando tensa. Fala, Laura. Fala, Laura. A Laura não fala, gente. Ficou quieta. Sabe quanto custa uma calça para uma jovem de 15 anos? Meu Deus do céu, gente. Esse áudio é antigo. Mais de 300 reais. Fala assim, tá bom. Pode comprar. Pode comprar. 300 reais. Ela quer a calça. Então, pode comprar. Calça pode. Então, beleza. Ai, Jesus. Jesus amado, gente. Ela está pagando. Paguei. Passou. O cartão passou, gente. Passou aí? Passou aí? Quanto deu, gente? Eu nem sei quanto deu. Quanto que deu? Jesus amado, meu cartão e Nude Arrasco. Foram uma mochila. Ah, ela comprou a mochila. A bonita comprou uma mochila. E duas calças. Que? Mil e seis. Jesus amado, um rim, gente. Fomos para 3.090, é isso mesmo? Depois eu confirmo aí na tela, gente. Mas acho que é isso. Fomos para 3.090. Estou lascada. Assim, pode continuar. Enquanto estiver passando, gente, pode continuar. Ah, meu Deus do céu. Vamos pegar o patinete aqui. Já sei. Ai, não fala isso, não. Vem. Ai, ok. Eu vou de choro. Eu vou chorar. Vou precisar de você. De mim? Para quê, gente? O que ela está inventando? Gente, o que ela está inventando? Olha, já estou começando a ficar apavorada aqui. Estou entrando em pânico já. O que é isso, gente? Onde que ela está indo? Na polícia? Já sei onde que ela está indo. Meu Deus do céu. Helicóptero. O que ela falou? Vazio? Comprar? Vamos comprar. Fala assim, quanto é? Quanto? Quanto é? Vamos ver se o limite dá. Quanto é? Vamos ver. Barato? Nossa, super barato, né, Laura? Bem humilde. Bem pouquinho. Quanto é? Vamos ver quanto é, gente. Tem outro cartão aí? Esse não está passando. Não passou? Para emprestar? Não passou. Quanto era? Quanto era? Não passou, gente. Não passou. Não passou. Quanto era? Ah, gente. Mas também como que ia passar, né? 3 mil reais. 100 mil. Ah, entendi. Bem baratinho. Bem baratinho. Sem helicóptero para a Laura. Bem baratinho. Ai, Laura. Está pobre, hein, Vico? Me chamou de pobre ainda. Olha isso. Que desaforo, gente. Brincadeira. Você me chamou de pobre, gente. Fala assim, pode continuar que ainda tem. Pode continuar. Ai, Jesus amado, gente. Então, sem helicóptero? Graças a Deus, né? Sem helicóptero. Ainda bem, né, gente? Porque senão ela terminava de falir, assim, né? Aí a situação está uma crítica. Vai, Vico, Baby, cai. Vambora. Não sei o que ela vai inventar agora, não. Mas vamos seguir o fluxo aqui. Misericórdia. Ela já está com mochilinha. Comprou roupinha. A Vico, o Baby, que se latcou. Não sei onde que ela está indo, não. Mas eu vou seguir nela. Vamos ver onde que vai parar isso, gente. Onde que vai parar? Ela está seguindo, gente. Ela está indo a vida inteira. Não sei onde que ela está indo mais, não. Minha filha, calma. Eu esqueci até de pegar o patinete. Pelo amor de Deus. Vai, Vico, Baby. Vou falar onde você vai. Onde você está indo. Ai, não enviou. Onde você vai? Gente, onde que ela está indo? Ela quer comprar a praia também? Coitada, gente. Não vai passar. Uma noite no iate. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se passa. Eu não sei se passa, não. Jesus amado. Uma noite no iate deve ser o oi da cara. Tá, gente. Vamos ver. Vamos ver. Ela vai lá tentar. Fala assim, vê se passa e me fala. Vamos ver, gente. Falei, vê se passa e me fala. Eu estou com muito medo agora, gente. Mas vamos ver se o cartão vai passar. Vai. Ela está testando lá. Voltou. Voltou. Vico. Lá vem. E aí? Será que passou, gente? Vocês acham que passou? Enfiar a faca em nós. Como assim? Como assim? R$ 1.500? Meu Deus. Enfiar a faca em mim, né, Laura? Meu Deus do céu, gente. E passou. E passou, gente. Porque a gente ainda tinha R$ 3.090. Agora a gente já foi pela metade aí, praticamente. Mas... 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 Tá tudo incluso? Como assim? Mas tá tudo incluso... Ah, entendi. Tá tudo incluso, né? A tristeza, a depressão... Gente, que horror. Vou pegar coca. Claro, gente. Claro. Claro. Fica à vontade. Fica à vontade. Menos R$ 1.500 aí. Nem sei pra quanto que foi. Ó. Acho que foi pra R$ 1.000... Agora foi pra R$ 1.590, gente. A situação tá cada vez pior mesmo. Depois já sei o que eu vou comprar. É, ela tá aproveitando, né? Ela tá aproveitando. Ó. O que você quer agora? Eu acho que essa ideia, gente, foi a pior que eu tive. De entregar um cartão pra um seguidor, viu? Meu Deus do céu. Eu tô muito lascada. Tá até tomando banhizinho ali, minha filha. O que ela vai querer agora? Vem. Lá vai, gente. Lá vai. O que ela quer, meu pai amado? O que é que é aqui, gente? Onde que ela tá me... Cadê ela, gente? Sumiu, evaporou. Será que ela subiu aqui? Deixa eu ver. Subiu. É, vida boa. Então. Lá vem. Eu já tô me preparando psicologicamente, né, gente? Já tô me preparando. Vai, Laura. Fala o que você quer, minha filha. Fala de uma vez. Tem muito crédito ainda? Segredo. Segredo. Vou dar pra ela mais duas tentativas. Você tem mais duas tentativas e depois acabou. Falei assim, gente, que agora só tem mais duas tentativas. Não sei se vai dar. Pois é, se não der, não deu. Só vai poder tentar mais duas coisas e acabou. Se sobrar dinheiro, sobrou. Bom pra vir com o baby. Vou ver. Vou falar assim, tenta. Tenta a sorte, hein? Ela tem que tentar a sorte. Ai, e aí? Então, vou comprar uma coisa que eu sempre quis na vida real. Tá. Ela tá indo lá comprar? Tá indo. Vamos lá. Vamos ver se ela vai conseguir, galera. Pegou o patinete. Vou pegar aqui também. Beleza. Vambora. Uma coisa que ela sempre quis na vida real. Tô seguindo ela. Não sei onde que ela vai parar, não. Mas vamos embora. Ela falou que é um sonho que ela tem na vida real. Então, vamos lá. Não sei o que vai dar, não, galera. Jesus amado. Vamos simbora. Deixa eu tirar o patinete. E vamos lá, então. Ai, parece que eu caí. Deixa eu ver. Ih, gente. É uma loja de celular. Meu Deus do céu. Tem muitos modelos. Acho que ela vai querer um celular ou um computador. Lascou. Tadinha. Ela tá olhando. Tô com muito medo do valor. Vou falar assim. Tenta aí. Tenta passar. Tenta passar. Gente, eu não sei se vai passar, não. Tenta passar. E depois a gente já pergunta pra ela quanto que deu. Ai, gente. Eu tô com muito medo de não dar. Ai. Vico. Ai, fala, Laura. Fala. Fala. E aí? Deu ou não passou? Não passou. Ai, gente. Eu tô me sentindo muito mal. Não passou. Quanto era? A gente tem R$1.590. Quanto será que era, gente? R$1.600. Eu não acredito. Por R$10. Ai, gente. Eu não acredito. Ai, gente. Eu tô com muita dó dela. Eu vou passar. Eu vou passar pra ela R$10 a mais. Porque, né? Tadinha. É muito pouquinho. Fala assim. Ok. Eu mesma que vou comprar esse. Vou falar. Eu mesma que vou comprar esse. Quer dizer. Já era eu que tô comprando mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos dar o presente. Não precisa, Vico. Precisa. Porque agora eu tô me sentindo triste. De presente. Você já me ajudou. Eu falei assim. De presente. Pronto. Aceita aí, menina. Aceita. 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 Aceitou. De presente. O limite era R$1.590. E por R$10 não tinha passado. Era só R$10, né, gente? Fazer o quê? Sério. Se... O total era R$5.000. O total R$5.000. Mas eu gostei do desafio, gente. Vocês gostaram? Eu me diverti muito. Foi bem legal. Acho que a Laura se divertiu. Não acredito. Fala assim. Manda beijos pro vídeo. Beijos, Laurinha. Foi muito bom participar aqui. Trazer você. Foi bem legal. Eu diverti. Beijos, galera. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se divertido. Foi muito legal. Se vocês quiserem que eu faça de novo com outro seguidor. Ou talvez amigo. Alguém assim. Comenta aí, tá bom? Então é isso, chuchus. Até o próximo... Ah, falou só a Laura Game. Até o próximo vídeo, gente. Um mega beijo gigante da Vico Baby. Se inscreve no canal e deixa o like. Beijinhos e fui!